Meu nome é Bruno Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar os etogramas tradicionais usados no mundo. Bom, vou apresentar agora os etogramas tradicionais que são usados no mundo, os mais usados. Eu vou usar duas bases. Uma das bases de Vente Show, o famoso Vente Show. Vente Show, que é chinês e norte-americanos, que era amigo do seu coquei. Ele esteve três vezes na casa do seu coquei, está para ver. Outra na base da ASCE, American Society Civil Engineers, AC. Primeiramente, usando o Vente Show. Usando o livro do Vente Show, o Vente Show, ele apresenta esses cinco etogramas no seu livro. A ordem, eu coloquei aqui pela ordem que ele apresenta. Então, o método de Rufi, o método de Chicago, o método dos blocos alternados, o método de Yen Show, dele próprio com o Yen, e outro método, o Soil Conservation Service, o TR55. Onde estão as chuvas tipo 1, 1A, 2 e 3. O interessante é que ele põe em primeiro lugar o método de Rufi. Eu adoto, para mim, só o método de Rufi. Eu não adoto nenhum desses métodos. Qual o primeiro método de Vente Show falou? Vitrograma pelo método de Rufi. O Rufi, ele fez milhares de pesquisas e ele estabeleceu 1, 2, 3, 4, 4 curvas. Uma curva que vai até 6 horas de duração, de 6,1 horas a 12 horas, de 12 horas a 24 e acima de 24. Ele fez pesquisa. Aqui a gente usa uma área aqui no Brasil, que tem usado bastante, essa curvinha aqui, no primeiro quartil, com 50% de probabilidade. Aqui eu vou pegar umas observações de Bonta, Bonta, que é um hidrólogo americano, e o Acan também, eu tenho vários livros do Acan. Esse Bonta, em 2004, ele fala que as chuvas de Rufi estão usadas nos Estados Unidos em nove estados. E, segundo o próprio Rufi, Angel, de 1992, considera a sua aplicação. E podemos concluir a importância das curvas de Rufi. Ainda, segundo Bonta, em 2004, os softwares americanos são as curvas de Rufi. Entre elas, o Crimis, eu já usei o Crimis, o High Stead Método, que é muito bom. Então, o SWMM e o Iludas usam o Rufi. Acan, o Google Dahlen, de 2003, citados por Rufi, mostram que as curvas de Rufi também são usadas na Europa. A Europa também usa. Segundo Bonta, em 2004, não há nenhuma correspondência entre as curvas de Rufi e as curvas do Soy Conservation, tipo 1, 1A, 2 e 3. Não há correspondência nenhuma. Essa aqui é só a curva de Rufi. Primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto. Vocês já viram que eu já expliquei uma vez só sobre Rufi, sobre isso. Essa aqui é muito interessante. Em um evento de 1983, em São Paulo, houve uma chuva muito grande, uma inundação enorme, e os técnicos do DAE verificaram que a chuva que deu é essa que está pontilhada, que está aqui. E o Rufi, essa em vermelho. Por isso que o pessoal do DAE, quando fez todo o estudo do canal do Tietê, de todos os canais que caem na cara do Tietê, tudo baseado em Rufi. Fui com o primeiro quartil com 50% de probabilidade. Uma vez eu fui dar uma construtoria para ver o problema de água, esgoto, drenagem, de cinco cidades lá da usina Belo Monte, no Rio Xingu. E eu vi que o projeto lá do Belo Monte, lá foi usado também o Rufi, no segundo quartil com 50% de probabilidade. Dá para ver. O Rufi está sendo bastante usado. O outro litrograma é o método de Chicago, também que foi usado pelo nosso VT Show famoso. Então, essa forma que tem aqui, A sobre T, D sobre C elevado a B, é um método que a atual forma chama de método Caifere-Chu. Caifere-Chu que deve chamar esse método aqui. Nesse método aqui, esse A que está aqui, você pode pegar a equação aqui de São Paulo, São Paulo-Viking, esse A pequeno aqui, que é 1749 TR, eu ponho de retorno aqui, eu coloco aqui, o C é igual a 15, o B é igual a 0,89. Em 1995, dois professores da Escola Politécnica, onde eu me formei, o Zahed e Marcelini, fizeram duas equações, uma para a subida e outra para a descida, o IB e o IA. Você faz isso aqui, é uma moleza. O coeficiente de avanço, entre 0,36 e 0,45. Agora, é interessante que esse coeficiente de avanço, os Estados Unidos tem mapa de coeficiente de avanço. Nós não temos aqui pesquisa no Brasil. Então, quando eu tenho que usar isso aqui, eu fico com medo de usar. Eu tenho que usar uma forma aproximada que tem, o avanço, o 3,75 no TD da duração da chuva. Então, você pode pegar aqui uma chuva de 90 minutos, de um e meio, né? Uma hora e meia. Eu posso calcular aqui, aquela parte dos índices IB e do IA. Voltando aqui, ó. Você calcula o IB e IA, você calcula desse jeito. O IB e IA e coloca isso aqui. É muito simples. Eu nunca usei isso aqui. Nunca usei também, eu só estou mostrando como é que funciona, e eu acho o grande problema de você usar isso aqui, o maior problema é adotar esse valor aqui. Às vezes, tem pesquisa lá, que tem aqui, em todo o país. Nós não temos nada disso aqui. Aqui, você obtém o 8 gramas pelo método de Chicago. Agora, vamos ver o 8 gramas pelo método dos blocos alternados, que é muito usado, né? O professor Tutti. O professor Tutti é um engenheiro civil formado na escola por técnica, na minha escola, e que dá aula no Rio Grande do Sul. Todo mundo pensa que ele é do Rio Grande do Sul, mas ele é da verdade de São Paulo, formado na minha escola, na Politec. Ele foi um diretor de denais de Porto Alegre, e ele usou o método dos blocos alternados. O método dos blocos alternados é um método bastante simples, porque eu não vou entrar em muito detalhe, que é o método mais conhecido que tem. Eu dou um exemplo aqui, deu uma chuva aqui de Paulo São Paulo V, que é a chuva de São Paulo, onde você vai formar os blocos. Você põe as prestações, varia o tempo aqui, põe as prestações, põe a diferença, você vai usar esses blocos alternados. Mas o grande problema que tem também é isso, é de onde começar a terminar, você estabelece um valor. Eu acho também, não uso também, nunca usei esse método aqui, eu sei como é que faz, já testei, mas eu nunca usei. Aqui é o outro método, que o Beto Show fala, o método de En Show mesmo, que ele fala, esse método de En Show, ele, ele escreve bacana, ele pegou mais de 10 mil chuvas, buscou o etograma de 10 mil chuvas, e aí eles fizeram, esse método que é isso aqui, é um gráfico desse jeito, é um triângulo. Ele fez uma coisa interessante, ele botou IP, IP é intensidade de chuva e mínimo por hora, 2P é a precipitação, a precipitação da chuva, e o TD é a duração da chuva. Então, ele vai dar uma forma triangular. Bacana que eu acho que isso é feito em pesquisa. Eu também não usei isso aí. Eu dou um exemplo aqui para 25 anos, chuva de duas horas, eu acho IP aqui 85 milímetros por hora, e naquele mapa que tem nos Estados Unidos, lá que eu já mostrei atrás, tem aquele R0375TP, é que ele vai usar, duas horas, R0375, é que ele vai usar aqui, olha. Essas coisas que eu tenho a minha dúvida, não sei se isso aqui vale para o Brasil ou não, esses dados aqui. O que a gente achou também, no final dele, ele usa o TR55, do Soil Conservation, as chuvas 1, 1A, 2 e 3. Estados Unidos, eles têm definido, para todo o país, onde tem chuva 1, 1A, 2 e 3. É impressionante. O Brasil não tem nada disso aí. Eu perguntei para vários especialistas, muitos anos, nós não temos, ninguém fez ainda. isso aqui é o tipo de chuva que tem aqui, 1, 2, 3. O professor, o professor da Poli, que é o colega meu, Rui Bilar Arena Porto, ele fez um estudo para São Paulo, e achou que para São Paulo vale a chuva tipo 2. Para usar mais ou menos a chuva tipo 2. Ele fez um estudo, eu lembro que eu fui lá, na biblioteca do Daê, do Departamento de Águia e Gerais do Estado de São Paulo, e eu acho que eu trabalho dele lá, ele é uma xeroca. Mas nos outros estados do Brasil, a gente não sabe. Eu já fiz outros trabalhos nos outros estados, que hoje eu usei a chuva 2. Mas eu não tenho certeza da chuva, porque nós não temos um mapa, que os americanos têm. os americanos usam a duração de chuva, geralmente, 24 horas. Interessante, não é? Nós não usamos isso. É isso que eu falei do professor Rui Bilar Arena Porto, que, infelizmente, morreu alguns anos atrás. Agora, eu vou, agora, eu falei tudo do Venture Show, vou falar da American Society of Civil Engineering, a Associação Americana dos Engenheiros Civis. Ela é muito famosa, escreve um monte de livros, acha toda hora na internet os livros deles. São caros, mas são bons. A American Society of Civil Engineering, no livro que eles falam, em ideologia, eles citam três tipos só. só é conservation 1, 1A, 2 e 3, que nós já vimos. O Ruf, esse aqui também, esse aqui é basado em etograma, o Ruf que é basado em etograma, e o Rashford que é basado em etograma. Não cita nenhum método que não é basado em etograma. Isso que eu achei interessante. Os engenheiros civis americanos fazem. Esse aqui, é o método de Ruf, que tem os quartil. Um, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aqui no meio, eles colocaram o Rashford. O Rashford tem esse pontilhado aqui no meio, é um critério de Rashford, que é antigo também, que eu também nunca usei. Eu só uso as coisas do Ruf. E aqui eles têm aqui, o Rashford também tem, se você quiser o Rashford, eu tenho os dados para usar o Rashford aqui. Para lembrar. Aqui tem uma comparação que é muito interessante. Você compara uma chuva aqui, só é conservation service tipo 2, aqui em cima, e o etograma. O etograma do Ruf deu aqui embaixo. O etograma do Rashford deu aqui. Olha a diferença dos etogramas. Só para ver, na minha opinião, quanta coisa nós não sabemos. Nós não sabemos muita coisa. Essa é a verdade. Todo mundo pensa que nós sabemos tudo, os engenheiros sabem tudo, mas ninguém sabe. Ainda coisa a gente não sabe. Alguém fala, não, o Ruf dá muito alto, Dr. Plin. Não está aqui, olha o tipo 2 aqui, nem em cima. Aqui, dá diferente essas curvas. A Mercosal é um livro feito por uma comissão de engenheiros civis. Ele faz umas conclusões que eu vou colocar para vocês. Não dá para comparar qual o melhor etograma. Eles querem falar, não dá para comparar. Ninguém sabe. O projetista deve escolher aquele que achar melhor. O que eu falava assim, o melhor projeto que você faz é aquele que você conhece bem. Ou daquele que você conhece bem. Se é bem o de bloco, o de bloco. Eu conheço o de Ruf. A Associação Americana de Engenheiros Civis não usa bloco alternado, nem método de Chicago, nem método de Vente Show. A Assessor usa método baseado em etogramas. A duração da chuva deve ser de, no mínimo, o dobro do tempo de concentração. Olha que interessante. O famoso hidrólogo americano Mediente, eu gosto muito dele, tem uns livros dele também, ele usa que o tempo de concentração tem que ser, no mínimo, 30% maior que a duração da chuva. E se você tiver muitas poças d'água, você tem que aumentar bastante a duração da chuva. Agora, Associação Civil e Engenheiros falam que tem que ser o dobro. outro dia eu vi um outro trabalho que falou que dava 60% a mais. Você vê como as coisas são complicadas. Vamos falar 60%. Gente que usa o mesmo tempo, outro 30% a mais, 60% ou o dobro. E se tiver posta, usar muito mais. Vamos ver quantas coisas ainda nós temos que definir. Bom, nós mostramos aqui os retogramas tradicionais. Meu nome é Plinio Tomás, como todos sabem. Eu tenho 69 livros digitais gratuitos no meu site. E quem quiser escrever para mim, tem aqui o meu e-mail plinotomaz arroba gmail.com. Muito obrigado. Obrigado.